Música Estamos em Direito de Berlim, onde melhores pessoas celebram a queda do muro. Há gritos e... Ai, eu não consigo... Abraço nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram ao muro e passaram para o outro lado, depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra ao fim do muro de Berlim. Opa, um muro que dividiu Berlim há 28 anos. Para agora é tudo neste Direito. Boa noite.